Prefeitos contrários ao processo de impedimento vem a Brasília manifestar apoio à presidenta Dilma Rousseff. Veja também mais acesso à cultura. Pesquisa divulgada hoje mostra que 97% dos municípios brasileiros tem biblioteca pública. E mais, relatório da ONU destaca o papel do programa Bolsa Família na diminuição da pobreza no Brasil. E crianças com microcefalia vão passar por programa para estimular o desenvolvimento até os 3 anos de idade. E ainda nesta edição. Lideranças indígenas e governo federal se reúnem na primeira Conferência Nacional de Política Indigenista. E demarcação de territórios é um dos assuntos prioritários. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começou hoje em Brasília a primeira Conferência Nacional de Políticas Indigenistas. Governo e lideranças indígenas vão discutir quase 5 mil propostas até o dia 17 de dezembro. Entre os participantes estão 1.500 indígenas de todo o país que vieram à Brasília para discutir as políticas públicas e as prioridades de cada região. É mais importante para nós que nós viemos aqui atrás da nossa demarcação a saúde e a educação. É a garantia e a proteção dos nossos territórios tradicionais, que estão cheios de ameaça, com diversas medidas que estão no Congresso querendo rever os nossos direitos originários sobre nossa terra. Os indígenas discutiram em cada comunidade as quase 5 mil propostas que foram trazidas para a Conferência Nacional de Política Indigenista. Um processo que contou com a participação de mais de 30 mil pessoas. Primeiramente você ouve o verdadeiro interessado, o protagonista que está sofrendo nas aldeias, nas comunidades, tudo que ele passa de necessidade e de demanda que ele tem a apresentar, você ouvir e dar realmente uma resposta, um resultado para ele, diferente. A conferência foi aberta nesta segunda-feira. Também participam do evento representantes de organizações da sociedade civil e do governo, que trabalham com a causa indigenista. A ideia é criar consensos com os indígenas para a construção de políticas públicas. A nossa absoluta convicção é que dessa conferência sairá todo um caminho futuro para o avanço dos direitos dos povos indígenas, dentro dos marcos daquilo que estabelece a Constituição Federal de 1988. Esse é o momento de nós fazermos a história, esse é o momento de nós construirmos políticas que possam fazer valer direitos o presente e o futuro dos povos indígenas. Foi apresentado no último sábado o relatório final da Conferência do Clima de Paris. O texto incluiu os principais pontos defendidos pelo Brasil e pela primeira vez, todos os 195 países que participaram da COP assinaram o documento final. A cada cinco anos, as ações de cada país para conter o aquecimento global vão ser avaliadas. Um financiamento coletivo de pelo menos 100 bilhões de dólares por ano vai ser destinado a países em desenvolvimento. E o texto também estabelece que as medidas garantam que no fim do século a temperatura média da terra não esteja a mais do que 1,5 graus Celsius acima do que antes da Revolução Industrial. O país em desenvolvimento, complementando o Brasil pelo esforço, pela cooperação e pelo país que sempre se colocou para construir soluções. Nós viemos aqui para construir soluções e começamos no início apresentando a NDC ambiciosa. E mudando o nosso foco, isso dá uma credibilidade política ao país, além do que a gente já está fazendo. O acordo também definiu que os países mais ricos devem assumir responsabilidades maiores no combate ao aquecimento do planeta, outro ponto que foi defendido pelo Brasil. Seis prefeitos de capitais se reuniram hoje com os ministros da Casa Civil, Jacques Wagner, e da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, além da presidenta Dilma Rousseff, no Palácio da Alvorada. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ricardo, e a todos que nos assistem na TV NBR. A reunião terminou agora há pouco aqui no Palácio da Alvorada. Os prefeitos de seis capitais brasileiras, de Palmas, Campo Grande, Macapá, Goiânia, Fortaleza e Rio de Janeiro, estiveram presentes aqui no Palácio da Alvorada neste encontro com a presidenta Dilma Rousseff e os ministros Jacques Wagner, da Casa Civil, e Ricardo Berzoini, da Secretaria de Governo. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, conversou com a imprensa, agora há pouco aqui, em frente ao Palácio da Alvorada, e disse que o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff está baseado em fragilidades e que a presidenta Dilma Rousseff não cometeu o crime de responsabilidade, o que está previsto em lei que pode levar à perda de um mandato de um presidente da República. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou que o Brasil tem outros assuntos importantes e sérios para tratar e que não pode ficar perdendo tempo com essa história do processo de impedimento. Eduardo Paes chegou a afirmar que a crise econômica acaba sendo agravada por essa loucura política. De uma certa forma, essa entrevista concedida pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, na saída aqui do Palácio da Alvorada, antecipou um pouco o que foi o teor da carta apresentada por esses seis prefeitos de capitais à presidenta Dilma Rousseff. A carta é assinada por, ao todo, 16 prefeitos de capitais brasileiras, além desses seis que estiveram presentes nesta reunião. A carta manifesta apoio ao mandato da presidenta Dilma Rousseff e questiona o processo de impedimento. Ao afirmar que esse processo de impedimento está baseado em suposições sem consistência legal e jurídica e que tenta, de qualquer forma, imputar responsabilidade à presidenta Dilma Rousseff. Lembrando ao telespectador que o pedido de impedimento foi acatado pelo presidente da Câmara dos Deputados no último dia 2 de dezembro e foi paralisado na terça-feira da semana passada por uma decisão do ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão é uma decisão liminar, o que no jargão jurídico quer dizer temporária. E foi uma resposta do ministro Luiz Edson Fachin a ações do PCdoB que questionam a legalidade do processo de impedimento e também decisões tomadas pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, quando da instalação da Comissão Especial que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Segundo as ações do PCdoB, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, não poderia ter feito com que a eleição da Comissão Especial fosse por voto secreto, porque isto não está previsto na Constituição. E que também a eleição da Chapa 2, que compõe essa Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que vai analisar o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, não representa a diversidade e a proporcionalidade dos deputados dos partidos na Câmara dos Deputados. Bom, nesta quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal, que é formado por 11 ministros, incluindo o presidente Ricardo Lewandowski, vai decidir sobre a continuidade do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Paulo, hoje o Ministério do Planejamento emitiu uma nota sobre os decretos legislativos que foram usados como argumento para o processo de impedimento. O que é que diz essa nota? Bom, Ricardo, isso aconteceu. Essa nota foi divulgada nesta segunda-feira pelo Ministério do Planejamento. E o Ministério do Planejamento diz que esses seis decretos, que somam ao todo 2,5 bilhões de reais, não são ilegais, representam a legalidade e também não representaram um aumento da despesa da União neste ano de 2015. Com isso, o Ministério do Planejamento afirma nesta nota que parte dos argumentos apresentados no pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, que foi aceito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, como nós falamos agora há pouco aqui na TV NBR, não pode ser levado em consideração. Ou seja, não tem consistência legal e jurídica. Voltamos com você no estúdio, Ricardo. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo do Palácio da Alvorada. Crianças com microcefalia vão receber atendimento especializado até os três anos. O objetivo do Ministério da Saúde com a estimulação precoce é elevar ao máximo o crescimento neurológico. A medida faz parte do protocolo de atendimento a gestantes e bebês divulgado hoje. O protocolo traz o tipo de atendimento que deve ser oferecido a gestante e aos bebês com microcefalia em toda a rede de saúde do país, pública ou particular. As orientações vão desde o planejamento de uma gravidez, passam pela detecção e notificação de quadros suspeitos e seguem até o tratamento das crianças. Uma das medidas previstas é o registro na caderneta das gestantes de ocorrência de manchas vermelhas na pele, febre e infecções, sintomas do vírus Zika. O documento também recomenda a busca ativa de mulheres em idade fértil e com suspeita de gravidez. Para isso, o Ministério da Saúde vai aumentar a oferta de teste rápido de gravidez na rede pública. A ideia é identificar a gestante e iniciar o acompanhamento pré-natal o quanto antes, de preferência ainda nos três primeiros meses da gestação. O protocolo também incentiva a adoção do parto normal e recomenda a manutenção dos cuidados básicos ao recém-nascido, como a amamentação, já que não há comprovação de transmissão do Zika vírus pelo leite materno. Também consta a relação de exames a serem feitos em bebês com suspeita de microcefalia. Todas as crianças com diagnóstico confirmado devem ser inseridas no programa de estimulação precoce, desde o nascimento até os três anos de idade, período em que, segundo o Ministério da Saúde, o cérebro se desenvolve mais rapidamente. É uma preocupação que a gente tem de ter que essas crianças tenham acesso aos melhores recursos para a reabilitação e para a estimulação precoce. É isso que nós estamos... a gente não está criando nenhum serviço novo. Nós estamos utilizando uma rede já estruturada que vai ser orientada. Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, do dia 5 de dezembro, há 1.761 casos suspeitos de microcefalia em 422 municípios de 14 estados do país. 19 mortes foram confirmadas. O Ministério da Saúde reforça. O melhor método para evitar a contaminação por Zika vírus é a eliminação do mosquito Aedes aegypti, que também transmite a dengue e a febre chikungunha. A questão da prevenção, a gente tem insistido na necessidade e com o mote de que o mosquito pode matar e ele não pode nascer. É um arsenal de medidas que podem ser tomadas, mas a essência, o fundamental é de que as pessoas cuidem das suas próprias casas, cuidem dos seus próprios quintais, porque é aí que há a maior quantidade de proliferação do mosquito. E foi lançado o mutirão de combate ao Aedes aegypti no Distrito Federal. 900 profissionais já estão trabalhando para eliminar os focos do mosquito. A Força-Tarefa de Combate ao Mosquito da Dengue, Zika e Chikungunha é formada por 900 profissionais entre agentes de vigilância sanitária, ambiental e militares. O objetivo é garantir o controle das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O trabalho dos agentes é dividido em quatro eixos, controle, mobilização, vigilância e assistência. O governo vai trabalhar no sentido de ampliar a limpeza das cidades. Ao mesmo tempo, nós vamos ampliar o processo de educação e de mobilização da população, com visitas domiciliares, com mais de 100 agentes do Corpo de Bombeiros, 100 soldados do Exército Brasileiro, 50 soldados da Marinha do Brasil, além dos agentes de endemia e dos agentes comunitários de saúde. E vamos intensificar as campanhas educativas na televisão, no rádio, em todos os meios de comunicação, com esse objetivo. Junto com os agentes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 100 militares do Exército e 50 da Marinha estão participando desse mutirão de combate ao mosquito. Essa força-terefe é resultado do apoio que os Ministérios da Integração Nacional e da Saúde estão dando ao governo local. A população já está engajada no combate aos focos do mosquito, mas a meta é acabar com esses focos. Eu não deixo vasilha com água nas plantas e cuido quando tem a plantinha que tem a vasilha embaixo, eu não deixo água ficar muito tempo. O plano de ação para o enfrentamento às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti foca também na prevenção, tanto por meio de apresentações teatrais em escolas, quanto por orientações locais, informando a população sobre as medidas a serem tomadas para evitar a proliferação do inseto. A recomendação para toda a comunidade é que, pelo menos uma vez por semana, separem 10 minutos do seu tempo para fazer a inspeção do seu próprio imóvel, que seja removido todo o foco de água parada. Quando se detecta transmissão, seja de dengue, de chikungunya ou de zika em alguma localidade, há um complemento. Além da visita da inspeção de imóveis, entra-se com outros aparelhos, outros equipamentos, como o chamado fumacê, para que possa ser eliminado o mosquito propriamente dito. O Brasil mantém trajetória de crescimento no Índice de Desenvolvimento Humano. De 1990 a 2014, o crescimento foi de 24,2%, o maior no período entre os países da América do Sul. É o que mostra o relatório das Nações Unidas divulgado hoje. O Índice de Desenvolvimento Humano da ONU tem como base três indicadores, saúde, educação e renda, e varia de zero, com desenvolvimento baixo, até um considerado muito elevado. O Brasil teve aumento do índice de 0,752 em 2013 para 0,755 no ano passado. Os destaques foram a esperança de vida ao nascer do brasileiro, que passou de 74,2 em 2013 para 74,5 em 2014, e a média de anos de estudo, que aumentou no mesmo período de 7,4 para 7,7. O relatório de 2015 das Nações Unidas mostra ainda que o Bolsa Família teve participação direta na melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano aqui no Brasil. Graças ao programa, por exemplo, o Índice de Pobreza Multidimensional, que considera, além da renda, a saúde, educação e padrão de vida, teve uma queda de 27,5% entre 2006 e 2014. O Brasil é citado dez vezes no relatório, é um dos países mais citados no relatório, e dessas dez vezes, três fazem referência ao programa Bolsa Família. O relatório reconhece a importância do programa Bolsa Família, reconhece a importância de colocar em campo programas de proteção social, que de fato possam amparar a população, que possam de fato cumprir um papel para que haja uma inclusão produtiva de toda essa população. Então, os programas sociais são vistos como muito importantes. O programa Bolsa Família, em especial, é citado três vezes como um programa de referência que poderia ser adotado por outros países em situação semelhante à do Brasil. Para o governo, o reconhecimento das Nações Unidas mostra que o Bolsa Família deve ser mantido e não ter o seu orçamento cortado em 10 bilhões de reais, como está sendo proposto pelo relator do orçamento de 2016. Uma proposta que foi feita e que impacta gravemente o tecido social do Brasil. O Bolsa Família tem um efeito de combate à pobreza muito importante. Na história do Bolsa Família, 36 milhões de famílias foram resgatadas da extrema pobreza. E esse corte levaria 8 milhões de pessoas de volta para a extrema pobreza, ou seja, não teriam mais recursos suficientes para os alimentos de que precisam, ou seja, passariam fome. Nós voltaríamos a ter fome nas ruas do Brasil. E uma pesquisa do Datafolha divulgada hoje também mostra que o Bolsa Família é um dos fatores que promovem distribuição de renda no país. Segundo a pesquisa, em 13 anos, o Brasil distribuiu renda como em nenhum outro período da história registrado pelo IBGE. Foram 129% de aumento acima da inflação na renda dos 10% mais pobres. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome anunciou a antecipação do pagamento do Bolsa Família em municípios do Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O dinheiro vai para famílias atingidas pelas fortes chuvas e pelo rompimento das barragens da mineradora Samarco em novembro deste ano. A maior parte das escolas rurais já recebeu os livros didáticos para 2016. A entrega antecipada facilita o planejamento. Nesta escola, localizada em uma comunidade rural distante 25 quilômetros do centro de Brasília, estudam 92 alunos. A maior parte, 72 deles, está entre o primeiro e o quinto ano do ensino fundamental. Aqui, os livros didáticos para o ano letivo de 2016 já chegaram. São quase 300 exemplares distribuídos entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciência, história e geografia. Para a diretora da escola, a entrega antecipada facilita no planejamento para o ano que vem. A zona rural tem uma característica de muita mudança de quantitativo de alunos. Então, às vezes, os livros que a gente recebe para uma ou outra turma não são suficientes. Falta pouco, mas a gente tem a oportunidade de, nesse período de recesso, de férias, através da regional de ensino, ir a outra escola, recorrer a outra escola para poder trazer esses livros. E aí, nenhum aluno fica sem. O Ministério da Educação está distribuindo livros didáticos com conteúdo específico para alunos do campo, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Serão beneficiados cerca de 2 milhões e 600 mil estudantes de quase 60 mil escolas rurais de todo o país. Os livros direcionados para alunos do campo só valem por um ano. Desde 2012, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, adota livros específicos para alunos das escolas da zona rural. Quando o conteúdo é trabalhado dentro da sua vivência, isso facilita a apreensão desses conteúdos. A escolha dos exemplares é feita em parceria entre Ministério da Educação, Prefeituras e Escolas, com a participação direta dos professores. O FNDE já distribuiu todos os livros, estamos finalizando agora até dezembro, todos os livros destinados às escolas rurais. O processo iniciou em agosto e vai concluir agora em dezembro. Mais acesso à cultura. Uma pesquisa do IBGE divulgada hoje revela que 97% dos municípios brasileiros tem biblioteca pública. Em cada prateleira, dezenas de portas que levam a diferentes mundos. São páginas repletas de histórias, registros, informações. Aqui, qualquer pessoa pode entrar e viajar pelo conhecimento. Espaços como esse são muito válidos porque são espaços gratuitos, espaços onde é acessível para qualquer tipo de pessoa, independente da classe social. e funciona praticamente quase no horário comercial e até um pouco mais. Isso é válido, inclusive no final de semana, onde as pessoas geralmente no final de semana não costumam praticar outros tipos de atividade. A Biblioteca Popular Municipal de Botafogo, no Rio de Janeiro, batizada de Machado de Assis, recebe em torno de 2 mil pessoas por mês e promove, além da leitura, palestras e cursos na área cultural. Falar em educação, a biblioteca é parte fundamental, né? Onde a comunidade tem livre acesso, né? Toda a área do conhecimento. Há 15 anos, espaços como esse estavam em 76% das cidades brasileiras. Hoje, praticamente todo município, cerca de 97%, tem pelo menos uma biblioteca pública. É o segundo meio de acesso à cultura mais difundido do país, atrás apenas da televisão aberta. Os dados são do IBGE, que investigou a produção e consumo de cultura nas cidades e estados do país. Para o ministro da Cultura, Juca Ferreira, a presença universal das bibliotecas públicas é resultado de uma política nacional. Temos hoje um plano nacional de cultura, temos um sistema nacional de cultura que nós, inclusive, estamos reformulando no sentido de ampliá-lo nesse momento. Isso gerou obrigações por parte dos municípios e dos estados e isso vai aumentando a capacidade dos municípios gerirem sua questão cultural localmente. A pesquisa do IBGE mostrou que os meios de acesso a conteúdo cultural que mais cresceram de 2006 a 2014 nos municípios foram revistas em prestas locais, TVs comunitárias, centros culturais e provedores de internet. Houve diminuição de videolocadoras, lojas de discos, CDs, fitas e DVDs, clubes ou associações recreativas e livrarias. O artesanato, com destaque para o bordado, foi a atividade cultural mais presente nas cidades, seguido pelas manifestações tradicionais, dança e banda musical. Nos últimos anos, também cresceu a produção audiovisual. Fizemos uma política de nacionalizar o cinema e a produção audiovisual. Hoje tem produtora de cinema e de audiovisual em todos os estados do Brasil, em todas as capitais e em algumas cidades de médio porte. Hoje tem um cinema pernambucano, hoje tem um cinema cearense, hoje tem um cinema da região norte e os números revelam isso. Informações sobre bibliotecas públicas e comunitárias de todo o Brasil estão reunidas em uma página na internet. É o Cadastro Nacional de Bibliotecas. A página traz dados como serviços disponíveis em cada unidade, acervo, localização e horário de funcionamento. Estudar para provas e concursos, fazer pesquisas, estudos em grupo, consultar e emprestar livros e outras publicações. São mais de 6 mil bibliotecas públicas e 800 bibliotecas comunitárias no Brasil. Eu acho fundamental que você vai achar diversas literaturas aí, além das matérias, você acha livros periódicos, essas coisas. E o bom é que é público, qualquer um pode entrar. É muito importante, é um espaço que as pessoas podem estudar e quem não tem acesso a livro e tudo pode pegar sem precisar realmente gastar o dinheiro equivalente a um livro, que é muito caro hoje em dia. Todas as bibliotecas públicas e comunitárias do país estão agora cadastradas na internet com informações para usuários, instituições e gestores municipais e estaduais. É o Cadastro Nacional de Bibliotecas. Com o cadastro, o usuário vai poder consultar na internet qual a biblioteca mais próxima da sua casa, os horários de funcionamento e os serviços disponíveis. E apenas as bibliotecas que estiverem com os dados atualizados no cadastro vão poder participar de programas de modernização e atualização dos acervos. O objetivo é ter permanentemente informações atualizadas sobre nossas bibliotecas. As pessoas têm que se relacionar com a leitura como algo prazeroso, como uma porta aberta para o conhecimento. A iniciativa faz parte das políticas de incentivo à leitura do Ministério da Cultura. Segundo o ministro, dos mais de 5.500 municípios brasileiros, apenas 112 não possuem biblioteca e uma das metas é zerar esse número. Nós agora estamos fazendo uma série de iniciativas, o Cadastro é uma delas e também vou restabelecer uma norma de que município que não tem biblioteca aberta não pode ter acesso a recursos do Ministério da Cultura. E as regiões do país, com os menores índices de desenvolvimento, vão receber financiamento estudantil do governo federal pelo FIES. Cursos das áreas de saúde e formação de professores vão ter prioridade. Morador de uma comunidade carente a 30 quilômetros de Brasília, o Alisson Alves estuda jornalismo em uma faculdade particular há três anos com a ajuda de custo integral do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O Alisson diz que o apoio permitiu a realização de um sonho. Como eu sempre tive o sonho de ter um curso superior, a minha renda própria não era possível. Então, com o FIES, ele me possibilitou eu poder realizar esse sonho de entrar na faculdade e o FIES tem um diferencial de que a questão de você poder ter a metade, você ter ele total na ajuda de custo da mensalidade. O Alisson diz que recebeu melhores propostas de emprego desde que começou a fazer faculdade. O estudante faz estágio em comunicação e já tem planos para a carreira quando se formar no fim de 2016. Procurar um emprego na área e continuar com os meus estudos de formação pós a graduação, especializações e em diante. Os novos critérios de seleção pelo FIES vão priorizar as regiões do país com menor índice de desenvolvimento humano e a demanda por educação superior nesses locais, levando em conta o número de estudantes que fizeram o Enem. O FIES de 2016 também vai privilegiar cursos das áreas de saúde, formação de professores e engenharias, considerados estratégicos para o desenvolvimento do país. Para se inscrever no FIES, os estudantes precisam comprovar renda familiar mensal de até dois salários mínimos e meio. Além disso, os alunos precisam ter participado de alguma edição do Enem desde 2010, com nota mínima de 450 pontos na média das provas e sem ter tirado zero na redação. E as instituições de ensino superior que tiverem interesse em participar do FIES de 2016 devem apresentar a proposta de oferta de vagas e assinar termo de participação até 21 de dezembro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E as instituições também naapers e as monitorizações de cidades egruppenções concerns.